Música 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 Olá, são mulheres gayças do meu canal do youtube, beleza? Com vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo ok Hoje vai ser o último vídeo lá da série de artes marciais Calma que nós só vamos dar uma pausa Nós conseguimos até um feedback da hora Com um retorno legal, só que Temos que fazer outros vídeos também Gostaria de fazer de artes marciais E hoje nós vamos falar até aqui de um Ator e lutador conhecido Que fez o Wipman, fez o Triple X Agora com o Ben Diesel Exatamente, vamos falar sobre o Don Yen Mas nós vamos falar mais sobre A história dele do que as filmografias Beleza? Então Segue o vídeo. Don Yen nasceu Em Guangzhou, dia 27 De julho de 1963 E tá vivo até agora Espero que ele não morra Por favor Don Yen, fique vivo Mas apenas com 2 anos Ele já se mudou para Hong Kong E ficou lá até seus 11 anos E depois com seus 11 anos Ele se mudou para Boston Nos Estados Unidos Não bosta, Boston E acabou vivendo sua adolescência lá Porém Foi aí que ele começou a virar um rebelde Coisa que ele dizia Sempre tá de saco cheio de seus pais Sua mãe queria ensinar Tai Chi pra ele E seu pai, como ele era músico Ele queria ensinar ele a tocar piano Só que ele não queria saber de nada E com tudo isso ele acabou encontrando uma China Town E entrando Poma Gang E posteriormente brigando com todo mundo na rua Que é isso que ele fazia Recebendo até um título de lutador de rua Conforme ele foi brigando E o tempo foi passando Ele começou a admirar artes marciais E daí ele virou para sua mãe E resolveu aprender Tai Chi Com sua mãe E Taekwondo em uma outra academia Em 84 Ele acabou voltando para Hong Kong E acabou conseguindo gravar seu primeiro filme Chamado Drunk Tai Chi Depois disso ele ficou um tempo parado E em 88 Ele fez um outro filme que ele estourou Chamado Target Cage Que esse aí já foi um pouquinho mais ação Mais estilo ocidental Conforme sua reputação foi subindo Durante os anos Em 1992 Ele dá o boom no cinema asiático Gravando Era uma vez na China 2 Com o Jet Li Onde os dois lutam Um contra o outro E se você quiser ver outro filme Que o Jet Li O Donnie em luta Se chama Hiro No ocidente Ele se destacou com O Ipeman Que seria o grande mestre E também com o XXX3 E olha que falando em Ipeman Já eles estão gravando o Ipeman 4 hein Por favor não percam Eu não estou recebendo nada para isso Depois de uma certa fama No final da década de 90 Lá em Hong Kong Donnie decide ir para uma baladinha Curtir com sua esposa da época Que eu não lembro o nome infelizmente Quando oito caras começam a mexer com ela E daí ele fala Vamos deixar isso quieto Deixa para lá Beleza Cessa Só que eles continuaram Com isso Donnie em pegou E saiu da balada Só que os caras correram atrás do Donnie em Para tentar mexer com a mulher dele de novo Isso E o resultado não foi bom para os caras Ele pegou Deitou os caras na porrada E foi hospitalizado E os caras foram hospitalizados Tanto é que isso daí foi notícia na época Digo notícia na época em Hong Kong Tá? Podem procurar em qualquer lugar Que eu não estou mentindo Além do Kung Fu O Donnie em Ele sabe outras artes marciais também Como Jiu Jitsu brasileiro Judo Karate Boxe Kickbox Hapikido Taekwondo Que ele aprendeu na adolescência também E ele é fortemente graduado nessas artes marciais Além disso Ele também é muito fã de MMA E pretende levar o MMA para a China Nos filmes chineses Ou em academias da China E também disse que Ele lutaria no MMA se não fosse uma lesão que ele tivesse no ombro Caramba Palmas pro Donnie hein viu E além de tudo isso também Ele é fã do bodybuilder Ele é fã de musculação Não me bato por favor Tanto é que ele é gigante Ele teve que emagrecer para fazer hip Mas agora ele já está grandão de novo Em 2014 ele abriu uma instituição de caridade Para ajudar as crianças da China que passam fome E que segue até hoje essa instituição E ele ajuda Outros grandes nomes da China ajudam ele também Em 2016 ele acabou recebendo o título de melhor ator de filme de luta da atualidade Sendo elogiado até pelo Jack Chan, Jet Li e Mike Tyson Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não se preocupem que logo virão mais filmes de luta Logo virão mais vídeos sobre mitologias Não se preocupem que as séries que eu atrasei eu vou adiantar elas Beleza? Então fui Tchau 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 Tchau